Muito obrigada. O que você vai fazer é lindo demais. Nessas crianças, pode ser muito demais que aquela criança. É muito diferente. Vou falar que nem é essa. Tá com fome? Quer comer? Salgado bem delicioso, destilido. Vou dar pra você. Em agosto, estreia a sua nova novela da sete. De Miguel Falabéba. Mas você é criança, pode ser. Isso é muito demais pra você. Isso é muito bom pra você. Mundo Mágico.